Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Cici Tapa Ué, vou fazer o vídeo ofertas da hora, Tapa Ué, semana 4. O que apareceu na semana de ofertas Tapa Ué? Extra Mini Criativa 600ml por R$ 27,90. Extra Mini Criativa, prepare seus bolos na Criativa. Porta-ovos 10 unidades, não vai faltar o seu ovo também, né, para preparar a sua massa. O porta-ovos 10 unidades, R$ 69,90. Já deu like nesse vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Então faça isso, por favor. Ainda temos a espaçosa, gente, 6,5 litros, opaca. Gente, a tampa dela é lilás, ela é translúcida, é muito linda e grande, tá? Eu tenho dela, ela é linda. E vai a freezer, minha filha, R$ 124,90, peça linda essa peça. Olha, a Eka Tupper Redonda Plus, 310ml, essa cor bonita, furta-cor, R$ 28,90. Tá, agora as voltas às aulas, presta atenção, hein, aproveita. No vitrine tá mais caro. Eka Tupper, oba, 310ml Aqua, R$ 28,90. Que bom, tá, Paué, que você tá mandando pra nós, porque é de 310ml no vitrine, tá mais caro. Ainda temos o pote dinâmico, agora dessa vez cor rosa, R$ 400ml por R$ 24,90. R$ 400ml, esse pote dinâmico, esse pote pode ir colocado na geladeira. Olha a caixa ideal de freezer, 1,4 litro, essa cor bonita e serenite. A cor azul, R$ 59,90, será que é daquela cor do PDA, que veio mais tempo atrás? É muito linda, né? Pois é, pode ir no freezer. Ainda temos Tupper Mantegueira, que linda, diferente. Será que vai vender tudo? Vai, claro, né? Deve ser dois pro consultor. R$ 39,90 é um produto diferente, eu lembro dela. Ela parecia uma saboneteira, ah, criativa. As consultoras da Tapa Ué são criativas, pegaram ela e colocaram sabonete. Mas ela é mantegueira, hein? Tupper Mantegueira, você lembra? Eu lembro. Quem lembra? Comenta aqui. Potinho 140ml fermento da linha Bistrô, R$ 19,90. O potinho fermento, eu tenho. Tupper Caixa 1,7 litro granola. Ah, Tupper Caixa, R$ 44,90, ela é 1,7 litro, tamanho daquela de café que você tem, a menor? Pois é, da linha Bistrô. Olha, cortadores de biscoito, bonitinhos demais, né? Corta os biscoitinhos, estrelinha, florzinha. R$ 34,90 é o kitzinho dos cortadores de biscoito. Ainda nós temos aqui, modelo sexto, 2,5 litros preto, modular sexto, gente. Modular, modelo. Modular sexto, obrigado pelas fotos, Lili. Lili Souza, Lili Tapaué, mandou pra mim as fotos. Desculpa, Lili, falei agora só. Muito obrigada, amiga, você mandou pra mim mais cedo, né? Obrigada mesmo. Modular sexto, 2,5 litros preto com verde, R$ 69,90. Você pode pendurar na pia, tá? Se você tem uma pia, aquela que consegue encaixar aí, muito bacana. Ah, o modular oval, 2,1 litro. Modular oval, R$ 39,90. Muito bacana, eu tenho pronta entrega, hein, gente? Tá lá na Shopping. Onde que tá o site? Se tá aqui na descrição desse vídeo. Ah, o modular redondo também tem, R$ 890,00. A tampa laranja, ele é base translúcida, R$ 32,90. Por que que você fala rápido se esfiar, gente? Eu falo rápido mesmo, é assim mesmo. Tupper caixa, 2,4 litro doce. Olha, R$ 49,90 da linha Bistrô. Tupper caixa, 2,4 litro doces. R$ 49,90 a linha Bistrô. Ainda temos tupper caixa, 1,7 litro tapioca. Que bacana que tá mandando isso. Tem pessoas que tão querendo. Tem clientes aí perguntando se temos. Da linha Bistrô também, R$ 44,90. Falta colocar lá, colocar também a floral. Aqui já são, né, já as fotos mais organizadinhas. Mas, gente, eu quero agradecer a todos por esse vídeo. Por vocês estarem aqui. Se inscrevam no canal, gente. Que o vitrine vai acabar, hein? Não perde tempo, não. Terceira semana do vitrine 1, 2022, tá pra ué? Ofertas da hora, tapa ué, se inscreva no canal e dê o seu like. E fique na graça de Deus que ela é real. Um grande abraço e tchau.